Olá, sou a Alain Duarte e faço parte do consórcio CEDERG como articuladora acadêmica e mediadora presencial no curso de graduação em sistemas de informação. O sistema de ensino semipresencial traz vantagens como a flexibilidade de horário para o estudo e a possibilidade de fazê-lo em qualquer lugar, desde que em um ambiente minimamente adequado para isso. Contudo, também traz desafios que eu quero falar com você sobre eles. Na modalidade de ensino semipresencial, o aluno é protagonista da sua formação, ou seja, você, aluno, precisa de iniciativa e participação ativa na construção do seu conhecimento usando de ferramentas e recursos para isso. Diante disso, quero conversar com você sobre três habilidades que você deve desenvolver para o sucesso na sua trajetória. A primeira delas é a disciplina. No sistema semipresencial, você não terá mais a obrigatoriedade de estar em dia, horário e um local específico para assistir a aula. Nesse sistema, as disciplinas têm seus cronogramas de conteúdo disponibilizados para você e um calendário de avaliações a ser cumprido. Mas não tem mais aquele professor que te fará as cobranças ou lembretes do tipo Olha, tem avaliação semana que vem. Nesse ponto, a flexibilidade permitida para cumprir os conteúdos e avaliações pode ser um problema se você não criar uma rotina de estudos com disciplina e dedicação para isso. Então, nesse ponto, eu sugiro que você determine dias e horários específicos para estudar. Crie um horário inicial e vai ajustando para mais ou menos horas de estudo conforme você vai vivenciando o seu ritmo. E aí entra um segundo ponto que eu quero trazer, que é a organização. As matérias, as disciplinas do seu curso, geralmente apresentam cronogramas que direcionam o planejamento dos estudos. É muito recomendado que você busque cumprir o planejamento indicado para cada semana, a fim de que não se acumule conteúdo principalmente próximo aos períodos de avaliação. E ainda sobre a organização, há também a divulgação de calendário acadêmico a cada novo período letivo. É extremamente importante que você esteja atento aos prazos indicados lá. Os períodos de avaliações são divulgados com bastante antecedência. Isso é um ótimo aliado para que o seu planejamento e a sua organização aconteçam. Então, não perca prazos. E um terceiro ponto que eu quero mencionar é o foco na aprendizagem e no conteúdo. É bastante comum haver dificuldade de disciplina e organização quando estamos estudando de casa ou de um outro ambiente que não é a escola em si. Isso pode se agravar um pouco mais quando usamos a internet como ferramenta. Os fatores de distração podem ser enumerados em uma longa lista, você não concorda? Aí, a minha dica pra você é se comprometer demais com a sua formação. Busque evitar fatores que possam te distrair no momento em que você está dedicado e organizado para estudar. Evite o celular por perto, a TV ligada, redes sociais abertas, enfim. Você certamente precisará identificar os gatilhos que podem te desconcentrar do foco principal que é o seu processo de aprendizagem e eliminá-los. Aproveitando que falei de internet, a plataforma é a ferramenta intermediária entre você e o teu curso, tua instituição de ensino. Na plataforma, você encontra materiais e recursos de apoio para a sua formação. Chats, fóruns, salas de tutoria e mediadores estão à disposição para te auxiliar no processo. Você não precisa fazer essa caminhada sozinho. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo das disciplinas, você pode encaminhá-las aos mediadores através das salas de tutoria ou no atendimento com eles em dia e horário específico. Esses horários são previamente divulgados na plataforma no início de cada período letivo e você consegue comunicação também com os articuladores acadêmicos, professores das disciplinas e coordenadores de curso pela plataforma de mensagem, o e-mail, na plataforma. Mas, atentos, dúvidas sobre os conteúdos das disciplinas devem ser encaminhados aos mediadores. Dúvidas diversas sobre o curso, calendários e outros assuntos acadêmicos devem ser enviados para o articulador acadêmico. Então é isso. Você está aqui, parabéns. A sua jornada é desafiadora e o seu sucesso está diretamente relacionado ao tanto de comprometimento que você tem com o seu objetivo. Desejo muito sucesso nessa caminhada.